Oi gente, a receita de hoje é especial de Natal com a temperata e tem uma novidade incrível que é a marinada. Eu fiquei apaixonada porque é mão na roda pra gente gosta de cozinhar. Isso aqui é um saquinho pra você colocar a carne que você for fazer, esse tem três tipos, esse é o de frango e a receita de hoje é uma coxa e contra coxa com cebolinhas apimentadas com a linha da temperata também. Vamos aprender? Vamos lá! E pra começar tão simples, a gente vai abrir, é um envelope, tá? Essa marinada, você vai abrir e no momento que você vai abrir, vai pegar a coxa e a contra coxa, tacar nesse saquinho aqui, fechar novamente e sacudir. Aproximadamente 30 minutos pra marinar, tá? Que vai ficar aquele sabor incrível, olha só! Colocamos as nossas coxas e contra coxas, fecha o seu envelope da marinada, faz um remexe-remexe pra poder pegar todo o sabor, tá vendo? Agora vamos deixar reservado por 30 minutos e vamos fazer o acompanhamento. A gente vai usar a linha de molhos com pimenta da temperata e vai fazer uma cebolinha deliciosa pra acompanhar esse frango marinado. Vamos lá! Enquanto nosso frango natalino fica na marinada da temperata, vamos acompanhar. Gente, isso aqui é uma delícia! São cebolinhas, mini cebolinhas, sabe aquelas babies? E vamos fazer com molhinho de pimenta, com a linha da temperata também. É muito fácil de fazer e fica uma delícia e dá super certo com carne de frango. E a temperata tem uma linha que chama Zip Lock, que são esses abre e fecha super práticos, que é só você abrir e depois colocar. E vão ser uma gama completa de temperinhos que vai dar todo o sabor especial pra cebolinhas aqui. E vamos lá! temperinhos no azeite. Vamos finalizar com o nosso alho frito, que dá um sabor todo especial. E aí, pessoal, a gente vem com as nossas mini cebolinhas pra poder fazer todo um refogado especial. Eu vou cortá-las ao meio, tá? Que é importante! Agora que eu já solteei bastante as ervas aqui nessa cebolinha, a gente vai finalizar com o alho frito. E pra dar aquele toque apimentado, a gente vai usar essa pimenta aqui, que é defumada pra churrasco, que é deliciosa e vai dar um gostinho bem apimentadinho assim, mas não nada muito forte, tá? Fica espetacular com esse frango marinado. Após 30 minutos, olha só como essa marinada incorpora no frango. Gente, que delícia! Agora é só colocar aqui na assadeira. Olha o tanto de molhinho que vai junto. Isso deixa o seu frango ficar mais suculento e mais molhadinho. Coloque sua coxa e contra-coxa viradinha pra cima, tá? A pele pra cima. E agora a gente vai pincelar aquela caprichada com o nosso molho barbecue. Gente, isso aqui é gostoso demais. Que vai dar uma corzinha especial também pra esse frango suculento da Temperata. Pincelado, molho barbecue, delicioso, dá um toque super especial. Vamos colocar papel alumínio. Forno pré-aquecido, 220 graus, mais ou menos, aproximadamente duas horinhas e tá pronto o nosso frango pra acompanhar com as nossas mini cebolinhas. Franguinhos suculentos, assados, douradinhos, do jeito que a gente gosta. Uma receita natalina linda e super saborosa pra você e toda a sua família com a Temperata. Agora é a montagem. Vou colocar aqui, ó, duas coxinhas. E finalizar com a nossa cebolinha baby. Muito delícia. Receitinha natalina com supermercados BH e Temperata. Olha que prato mais lindo, rico. E agora é a melhor parte, que é a hora de provar o nosso franguinho suculento junto com a cebolinha. Gente, ô, época boa é Natal. Servidos? Feliz Natal! Hum! 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 Legenda Adriana Zanotto